Bom, a boa notícia é que... O Anápolis, Colts, terceira para 10 no campo de ataque, vem Joe Flacco. Mais um passe no meio do campo e a conexão aqui com o seu Tyrant, aparecendo sempre aqui. O Moe Alicocs. Moe Alicocs. Moe Alicocs, que tem sido um cara na referência ali do Joe Flacco para esse espaço curto, que dessa vez solta o braço para Endzone e encontra o segundanista Josh Downs, que tem crescido muito de produção com o Joe Flacco no comando desse ataque. Consegue ali ficar livre na jogada. Josh Downs marcando o primeiro dessa tarde, 7 a 0, onde a Anápolis, Colts. Belo passe aqui, né? O Josh Downs numa wheel route, uma rota que começa para o lado de fora e depois ele verticaliza para o fundo da Endzone. Belo passe do veterano, terceira para 3, vem Titans. Vem Titans, o passe curto para o seu Tyrant, mas nada feito, não consegue a primeira descida. Quem vai voltar aí para o campo é o ataque de Joe Flacco, que até esse momento tem lançado 6 touchdowns e nenhuma interceptação. Vai tentar ganhar algumas jadas, mas aí lançou a primeira do ano. Lançou a primeira interceptação, um bom retorno do Safety até a Red Zone. O Will Leves vai ter uma posição de campo privilegiada. Foi o Hooper, o former Cowboy. Exatamente, bom trabalho aqui do Safety capitalizando. O passe deu uma flutuada ali, né? O Flacco e o Amani Hooker conseguiu pegar a bola. O Will Leves entregando para o seu running back, Tony Pollard, quebrando o tackles. Primeira descida. Mais um jogo bom do Tony Pollard. Ele que vem produzindo bem para o Tennessee Titans. Jogos que ele tem mais volume, jogos que ele tem menos. Dessa vez o Leves vai para o passe e ele encontra o Westbrook e a Keane no canto direito da endzone. Marcando o primeiro dele, o Will Leves conectando com o seu recebedor. Sozinho, né? O Westbrook e Keane. Vamos ver aqui o detalhe do lado direito aqui da formação. Embaixo do visor, exato, né? Faz um fake screen, como se fosse passar essa bola para o bloqueio e afunda no Keane. Bem, bela o TD, bela chamada aqui do Callahan. Excelente chamada. Agora, Joe Flacco, ainda nesse primeiro tempo, faz o passe curto nessa terceira para seis. Mas o running back não consegue a primeira descida. Quarta descida para o Scouts. Já volta para o campo o Will Leves e companhia. Mais uma vez, se prepara para o passe. Consegue conectar o passe curto para o DeAndre Hopkins. First down Titans. Primeira descida, né? Acionando o seu veterano, DeAndre Hopkins. Não tem tido um grande volume, mas ainda assim foi o líder de jardas recebidas do Titans. Nessa partida, ele teve quatro recepções, cinquenta e quatro jardas. Para o DeAndre Hopkins. Terceira para três. Will Leves, na linha de vinte e seis. Pode dar pressão. Faz o passe. Quase interceptado. Quase foi interceptado pelo Blackman. O safety que estava ali bem posicionado. Não conseguiu segurar a bola. O time vai se contentar com um field goal de quarenta e quatro jardas. Bem convertido ali pelo kicker do Titans. Nick Folk. Nick Folk. Dez a sete, Tennessee Titans. E agora o Colts com a primeira descida com o Trey Sermon. Trey Sermon, outro running back aí que está tendo que preencher o espaço de Jonathan Taylor. Falando dele, ele consegue mais uma grande corrida colocando o time no campo de ataque. O Colts é um time que corre muito bem com a bola, mas sem o Jonathan Taylor. Fica um pouco carente ali de uma referência nessa posição. Agora vem Joe Flacco para o passe curto, mas nada feito. Não consegue o passe ali, Josh Downs. E vai para o field goal mais uma vez. O time do Janapolis Colts. Dessa vez com o kicker Matt Gay. Vinte e seis jardas. E convertido. Mais perto que um extra point. Tudo igual na partida 10x10. Placar parcial. É rivalidade da divisão sul da AFC. A gente já sabe clássico é clássico e vice-versa. Tudo igual no intervalo de jogo. E aqui a conexão pré-primeira. Decida acionando o seu tight end Will Levis. É isso aí. Já no segundo tempo de jogo. Quem começou com essa posse foi o Titans. Quarta para um. O time decidiu arriscar. Will Levis solta o braço. E consegue a conexão. Continuar a mover as correntes. Já na red zone. Terceira para 19. Vai ser um passe aqui do time do Titans. Ou uma corrida. Tony Pollard conseguiu enganar a defesa. Conseguiu quebrar. Um, dois, três tackles. E entrou na end zone. Uma terceira para 19. Uma jogada que parecia que o time queria facilitar. Um field goal. Acabou descolando o touchdown com o Pollard. E touchdown é um running back draw. Ele faz a movimentação como se fosse para o passe. E aí entrega a bola no peito do Tony Pollard. O bloqueio no segundo nível ali do 79. O Pollard ainda consegue tirar para a esquerda. Para quebrar uns tackles. E entrar na end zone. Um jogadaça do running back de Tennessee. O running back que chegou em Tennessee esse ano. Tem feito um bom trabalho. Agora é Joe Flacco com os Colts. Dessa vez conectando com o calor. O Adonai Mitchell. Que tem feito um trabalho ali decente. Quando acionado. Agora numa quarta para três. Joe Flacco vai passar essa bola. E numa rota curta com o Josh Downs. Garante esse first down. Uma rota ali que ele finge que vai para o meio do campo. Depois vai para fora. Excelente jogada ali para garantir a primeira descida. First down Colts. Já na red zone. Segunda para oito. Tem o motion novamente ali do Josh Downs. Joe Flacco olha para ele. Mas recebe. Prefere jogar curto ali com o Trey Sermon. Que garante outra primeira descida. First down Colts. Possibilidade de empatar o jogo. Tyler Goodson recebendo esse passe. Para conseguir a primeira descida. E agora o Trey Sermon. Engolido pela linha defensiva. De Tennessee. Quarta descida. Quarta descida. E o time não vai arriscar. Vai com o Matt Gay. Dessa vez de 22 jardas. Mais um fio de gol curto. Mais um fio de gol convertido. 17 a 13. Para o Tennessee Titans. O time em casa. Entra no quarto quarto. Na frente. Na campanha seguinte. Os Colts conseguem forçar um three and out. E quem é que vai conseguir recuperar a bola. É o Indianapolis Colts. De Josh Downs aí. Que sai de campo. Para garantir um ganho mínimo. Após o retorno de Punt. Lá vem Joe Flacco. Com ele novamente. Josh Downs. Que cada semana que passa. Desde que o Joe Flacco. Entrou no comando desse time. Ele tem recebido um volume considerável. Está aí ele mais uma vez. Um jogador. Segundo anista aí. Que gera jardas após a recepção. Para quem não sabe. Ele foi referência do Drake May. Muito tempo lá em North Carolina. Lá vem Joe Flacco. Para mais um passe. Dessa vez. Um balãozinho para end zone. Mas quando você tem um recebedor. De 1,95m. Consegue fazer essas recepções. No alto. Contestadas. Você solta uns passes malucos desse. Michael Pittman Jr. A gente não tinha falado dele ainda. Terceira para 9. Joe Flacco joga para o alto. E o Pittman estica o braço. Consegue tirar ali. Pressionado pelo defensor. Garantiu o touchdown. Que coloca o Indianapolis Colts na frente do placar. Baita recepção. Touchdown importante aqui do Michael Pittman. Isso aí. O jogador que tinha muito volume no ano passado. E esse ano está tentando recuperar esse volume. Aí está o Will Levy. Sente a pressão. Tomou o hit. E dessa vez Julian Blackman não dropou a bola. Garantiu a interceptação para o time do Indianapolis Colts. E vai ter a posse aqui nos últimos 5 minutos de jogo. Uma interceptação importante para você congelar esse ataque do Titans. E dificultar a virada. Os Titans ainda recuperaram a bola. Com 12 segundos no relógio. O Will Levy vai tentar fazer o milagre. Tenta conectar um passe no meio do campo. E aí já virou o rugby. O time vai buscando alguma alternativa. Mas aí o Will Levy recupera a bola. Está criado. Vitória do Indianapolis Colts. Escafão. Esses foram os melhores momentos. Melhores momentos da semana 6. E o Colts conseguindo uma vitória importante dentro da divisão. É isso meus amigos. Até o próximo vídeo. Meu nome é Rafão Martins. Eu vejo vocês. Já já.